Boas malta como é que é? Tudo fixa o que é? Malta no vídeo hoje terá-vos aqui mais um vídeo Mais uma reato para o canal A reato de hoje vai ser as 10 cidades mais bonitas do Brasil Este vídeo vai ficar aí na descrição O link vai ficar lá na descrição É do canal Eder Alquimim Esse vídeo vai ficar... Então o vídeo vai ficar na descrição Portanto passem por lá se quiserem voltar a ver o vídeo Outra coisa que eu vos quero dizer Antes de começar o vídeo Quer dizer, antes de começar o vídeo Mano o vídeo já começou Mas ok Outra coisa que eu quero dizer antes Antes de continuar o vídeo É que Eu pedia-vos que subscrevessem o canal Porque tipo Mais de metade das pessoas que assistem os meus vídeos Não são subscritas no meu canal Isso afeta Um bocadinho o desenvolvimento do canal E o crescimento do canal Portanto se tu estás a ver este vídeo Se ainda não és inscrito no canal Por favor subscrevem o canal Comenta qualquer coisa Comenta sugestões Eu aceito sugestões de toda a gente Eu respondo a toda a gente Deixem o like Deixem sugestões e subscrevam o canal Vamos até lá para o vídeo As das cidades mais bonitas do Brasil Deixem sugestões e subscrevam o canal Deixem sugestões e subscrevam o canal Deixem sugestões Petrópolis Rio de Janeiro Mano O Brasil é mesmo lindo Fundada por Dom Pedro II Meu Deus Temperatura média de 19 graus 8 Campos do Jordão São Paulo Mais alto do município brasileiro 1628 metros Mano que lindo Estância climática Mano tudo verde é muito bonito é sério Eu gosto de ver a cidade tipo Com o bloco de lima verde Salvador Bahia Gastronomia, Música e Arquitetura Mano que lindo Primeira capital do Brasil Salvador foi a primeira capital do Brasil? Não sabia São João del Rey MG Minas Gerais Deve ser Uma das maiores cidades Não percebi Mano estas casas são muito lindas As casas todas às cores Cidade universitária Aqui está uma igreja Diamantina Deve ser Minas Gerais outra vez Estas casas são muito lindas Malta a sério Fundada em 1713 Nunca tinha visto cidades do Brasil Sem ser tipo assim uma outra por alto Mano que lindo Olha isto de noite Património da Humanidade Gramado RS Não sei Qual é que é Influencial Meia Italiana Mano que lindo Mas a natureza é bem bonita Vem top Localiza-se na Serra Gaúcha 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 Não sei Milhões de turistas anualmente Acredito Amém Melinda Recife Recife Já ouvi falar muitas vezes Mano que lindo Beneza Brasileira Mano isto de noite é mesmo lindo Mais antiga capital estadual brasileira Mano esta cidade é mesmo linda malta a sério Fundada em 1537 Capital do Brasil holandês Que marco para ele ainda Só prédios Só arranhações Segundo ouro preto Minas Gerais provavelmente Fundada em 1711 Altitude de 1179 metros Património Mundial pela Unesco Malta Cidade onde os sinos dobram Cidade onde os sinos dobram Rio de Janeiro Sim Rio de Janeiro Sem dúvida A cidade mais bonita Cidade maravilhosa Cidade património Mano que lindo Cristo rei Ou Cristo redentor Icone nacional A cidade é mesmo linda de noite Terra de samba E o resto não consigo ler E o resto não consigo ler Olha o resto de redentor Olha o resto de redentor ali Muito bonito mesmo Só arranha céus Maior destino turístico internacional As favelas malta As favelas malta Bem O vídeo já acabou Malta Incrível A sério Incrível mesmo Tenho cidades mesmo lindas O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Era óbvio que ia estar em primeiro lugar Porque eu já vi várias fotos do Rio de Janeiro E acho o Rio de Janeiro Fantástico Depois Aquelas fotos tiradas à noite São fantásticas mesmo Está lá o Cristo redentor Ou o Cristo rei Nós caem em Portugal Que os pessoas chamam mais Cristo rei Mas no Brasil Eu sei que é Cristo redentor É um ponto turístico Que atrai muitos turistas É muito lindo É sério Mas bem malta O vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Eu gostei Estou-vos a ser sincero Eu gostei mesmo Havia aqui cidades que eu não conhecia Gostei mesmo de assistir este vídeo E de ficar um pouco a conhecer mais Pelas das cidades mais vistas do Brasil Eu estou a ver este vídeo E foi o primeiro que me apareceu Não sei se São mesmo as das mais bonitas Mas achei as cidades bonitas Interessantes Como eu já disse em vídeos passados Eu tenciono se calhar Ir ao Brasil E passar férias E tentar Apreciar um pouco Cultura brasileira Mas é isso malta O vídeo vai ficar então por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like É sério Se inscrevam ao canal Se não são inscritos Se ajudam muito Acreditem em mim Mas é isso malta Estão esperando o gostado do vídeo Deixem o vosso like Aproveitem se for inscrito e inscreve-me E pessoal Fui Obrigado